A CIDADE NO BRASIL 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 ASSESSO Dois mais diversos tribunais anotecem muito a importância da nossa tribunal de justiça falo sempre daquela daquela mensagem do V. Ex. S. administrative do Tribunal de Justiça é o maior tribunal do planeta não o maior cor do planeta e falo isso até em torno carinhoso o歡迎 São Paulo que reconhece que sem São Paulo aquele conselho não vai ter a força que ele precisa ter para se impor dentro do contexto da magistratura nacional então eu quero dizer a vossa excelência não quero me estender porque eu já várias oportunidades tive oportunidade de não esquecer o trabalho de vossa excelência, tive oportunidade e a honra de disputar a eleição com vossa excelência há dois anos atrás e recebi o resultado com a satisfação de que a magistratura de São Paulo seria muito bem conduzida e eu fui, então eu quero dizer a vossa excelência que gosta do meu respeito da minha admiração mas principalmente do respeito e da admiração de todos os magistrados, dos nossos servidores e todo o povo de São Paulo e do povo brasileiro que cultuou a justiça o sentimento de orgulho vai permanecer e a esperança de que nós podemos prosseguir nessa trilha e podemos com certeza, com esse conselho que foi eleito, colegas magníficos que vão estar aqui no próximo conselho superior da magistratura, com certeza poderemos avançar e essa é a nossa nossa cena, nossa trilha votar porque com certeza é um dos magistrados mais ilustres um dos magistrados mais considerados que tem e goza da amizade, estima com certeza não só dos desembargadores mas a todos os juízes de primeiro grau e também dos nossos servidores quero também aqui render minha homenagem a vossa excelência e dizer que principalmente quero continuar gozado da sua amizade e quero que a gente mantenha sempre em nível elevado aquele relacionamento que vem de muitos anos quando eu tive a oportunidade de conhecer a vossa excelência como diretor atuante, diretor presente, idealista e que sempre esteve sempre na frente das causas que envolviam o aperfeiçoamento da nossa justiça então, senhor presidente, minhas homenagens a vossa excelência e o eminente desembargador senhor presidente, minhas homenagens a vossa excelência e o eminente desembargador senhor presidente, minhas homenagens a vossa excelência e o eminente desembargador e o carinhoso abraço do eminente desembargador uma honra estar neste tribunal sob a presidência de vossa excelência mas trato também, senhor presidente, o abraço e o apreço de todos os juízes da comarca e da região de Campinas estive recentemente em reunião, porque sou governador da região e todos, alguns particularmente procurados para transmitir-se a vossa excelência e também em representação ao nosso diretor atuante esse carinhoso abraço e um preto de gratidão por tanto quanto foi feito por Campinas em sua gestão esse agradecimento extensivo foi evidente à sua equipe, também ornamentado por maravilhosos, magníficos juízes e servidores mas também é momento, já que foi levantar esta oportunidade, de agradecer aos pagadores que tiveram vice-presidente e também aos presidentes de sessão aqui, na pessoa queridíssima Bíblia, Arthur Marques e vou permitir a gente fazer uma referência também especial, porque sou integrante da organização de direito público não sei, antes, ser desembargador de todo o tribunal nós estamos vivendo um quase-cismo no tribunal, porque há UDP1, UDP2 e UDP3 aí tem direito público, outro ponto e aí tem o criminal, não necessariamente nessa ordem, não temos UDP1, UDP2 e UDP3 não tem o direito privado, não tem o direito público, não tem o direito criminal nós temos um tribunal de justiça, como foi repetido agora pelo nosso novo presidente o maior presidente, o maior tribunal do planeta e não só pelo número de consédios mas pela grandeza e credosidade dos seus integrantes nós temos exceções, temos desvamos, hoje mesmo nós estamos em torno deles mas isso não desvama o nosso tribunal, endobrece o nosso tribunal então o gosto é de preservar muito o trabalho que foi feito pelo desembargador Ricardo Mariana à frente da sessão de direito público eu me permito, me permito, o meu amigo Arthur de Mariana do Geraldo também me permito, me permito, me chamar a sessão de direito criminal sua excelência assumiu a presidência por esta coloqueta com mais de 70 mil processos e agora foi, não é, se retificado, não é, se retificado, o processo virou, se retificado pra saber se as vicinidades é aqui ou lá e esses 70 mil processos que estavam na sessão de público foram processados, devidamente processados, pelo trabalho intensado e incessante do Desembargador Ricardo Bernanáfra. Eu me pergunto fazer esta referência, porque eu sou da sessão de público não sem antes de desembargador de todo o Tribunal de Justiça. Então, qual foi o trabalho de Geraldo Benifrano, do Sr. Presidente, Geraldo Benifrano e do queridíssimo Antônio. Então, Sr. Presidente, que eu vou me levar à minha mais profunda consideração, amizade e carinho, minha, dos juízes e da Pernas, da Tida e do Pedro. Um grande abraço e que o seu sucesso seja ainda mais pleno, se é impossível. Muito obrigado. Senhor Presidente, eu também cumprimento o atual Conselho da Magistratura, faço o nome do ex-presidente, também do Dr. Ernesto Pichet, que eu conheço desde os anos 75. cumprimento os presidentes de sessão, o Dr. Geraldo, o Dr. Ricardo, o Dr. Arturo Marques, porque o trabalho que Vossas Excelências implementaram no Tribunal foi grande. Eu quero dizer ao Sr. que eu o considero mais que um amigo. Nós somos amigos há mais de 40 anos. Somos parceiros de obras jurídicas. Mas poderia ele falar com um irmão. Mas parentes são amigos que a gente não escolhe. E a nossa amizade é a corrupção. E isso me agradece. Eu fico muito feliz em continuar o seu amigo. E auguro ao Dr. Paulo Imas de Gremes Mascaretes, que dê continuidade ao seu grande trabalho. E lembro também mais um feito de Vossa Excelência, que é a audiência de custódia que está tendo grandes sucessos. Meus parabéns e sucesso nas suas novas empreendedoras. O Maduro, me bem? O Sr. Presidente, eu quero fazer ministro da Marcos de Comércio e me antecedendo. E afirmar também os cumprimentos às presidências de sessão, ao conselho, ao atual conselho. Todos só embandeceram o Tribunal Justiça nesses dois anos. E acrescentar a esses feitos que já foram condicionados, também a maneira como os trabalhos do Tribunal de Especial foram conduzidos pela Vossa Excelência, também pelo desembargador e a Fiché. De uma maneira extremamente eficiente, mas também extremamente elegante. Tudo a demonstrar que a eficiência não é contrária à cordialidade com o pessoal condicional, ou o desembargador da nossa marca. Meus cumprimentos a todos. Meus cumprimentos. O Tribunal Ademir Pergadito. O Presidente, o Presidente do Presidente do Presidente do Presidente do Presidente do Rio de Janeiro, eu queria também me associar a todos os pronunciamentos anteriores, especialmente ao Presidente Paulo Dias, em relação a Vossas Excelências, cumprimentados pelo brilhante trabalho que eles desenvolveram, pela dedicação que tiveram com o Tribunal Justiça de São Paulo, que dignificaram extremamente. As pessoas de Vossas Excelências, quero cumprimentar todo o Conselho, o Presidente do Presidente do Sessão, e, em meu nome, pessoal, agradecendo pelo prestígio que distinguiram Vossas Excelências ao longo desses dois anos, prestigiando, inclusive, a coordenadoria do Serviço Psíquico Social e Tribunal, dando-nos todo o apoio e procuramos corresponder ao público. Mas, de qualquer forma, o principal é o trabalho com Vossas Excelências, juntamente com o Conselho Superior da Universidade, para desenvolver ao longo dos dois anos. E fica aqui a nossa gratidão pela dedicação de todos que vieram para o nosso, para a Justiça de São Paulo, e nos estávamos em um prazo muito legal. Boa noite, senhor Presidente. Gostaria de me associar às manifestações que já foram feitas aqui, mas gostaria de deixar registrada a minha profunda lideração com Vossas Excelências, principalmente, na convulsão do nosso tribunal, no sentido da abertura de Vossas Excelências, propiciou para o mundo externo, tirando o tribunal daquela situação em si mesma, de que viviam. Nós hoje temos uma abertura muito grande, Vossas Excelências é responsável por isso, juntamente com o de vários anos que serve, colocando o tribunal à disposição das pessoas. à disposição das pessoas. Eu tive a honra de trabalhar Vossas Excelências na área da medicação da consultação e ver o trabalho que Vossas Excelências desenvolveu e que permitiu que eu também pudesse exercer uma prática que eu já tinha, fazendo o tratamento anteriormente. Isso fez com que, muito de perto, pudesse ver o desenvolvimento que Vossas Excelências implementou em todo o nosso contrato. esse desenvolvimento da organização do Poder Judiciário é extremamente importante. O tratamento que Vossas Excelências dá para os funcionários, para todas as pessoas que se socorrem ao Poder Judiciário. Essa abertura nos traz um benefício enorme e melhora de toda a forma a imagem do Poder Judiciário perante todas as coisas. Vossas Excelências foi responsável por essa abertura, Vossas Excelências foi responsável por essa nova visão que as pessoas têm o Poder Judiciário que eu tenho sentido quando eu tenho muito contato com o Nacional de Escola de Judiciário de centenas de pessoas de sua forma do Poder Judiciário, de sua forma do nosso trabalho e reconhecem tudo aquilo que foi feito pelas mãos da Vossas Excelências. Também gostaria de saudar o meu amigo, o que é o trabalho da Vossas Excelências e agradecer por toda a amizade, por todo o carinho, por toda a atenção que eu sempre recebi dele e por toda a atenção que todos nós recebemos como é próprio de sua Excelência e conheço há muito tempo. Saudar também os nossos presidentes de sessão e os nossos futuros dirigentes, nossos futuros gestores que consigam e continuem caminhando nesse sentido de trazer o Poder Judiciário cada vez com abertura maior, mostrando todo aquele trabalho que nós desenvolvemos. Muitas vezes as pessoas nos criticam, mas por não nos conhecerem. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos que nos expor e essa disposição nos caracrítica, evidentemente, nos ajudar a crescer também em relação a nós. Eu gostaria que esse da Cidade Carabineta, com o Embraador Paul Timas, desejo todo o sucesso a ele também na continuidade desse trabalho, e o Embraador, também, Benedito, que é o Embraador para a Pernada Calços, os seus presidentes das sessões. Com o Presidente, a vossa silência, a minha menação e o meu respeito, sempre presente com o governo. O mandador Fábio Mourão. Senhor presidente, eu começo dizendo que eu sou realmente suspeito para salvar a vossa silência, dizendo que era uma salvação já antiga, quase 40 anos, e eu, o desembargador Pérez, o desembargador Salete, o desembargador Renato, o desembargador Fernandes, sou anulado no concurso de 1975, estava 40 anos, e vossa silência, o concurso seguinte, em 1976, portanto, 39 anos, na estrutura, nós trouxemos. Mas eu queria me associar às manifestações já lançadas, com as mulheres colegas, dando destaque aqui ao desembargador Pérez, mas agora ele é o nosso presidente, e ratificar, como já foi o título, não há mais do que acrescentar, mas eu queria apenas, senhor presidente, dar um objetivo, que eu acredito de ser, eu não estou imaginando de ser, eu acredito de ser o reto. O titulante de toda a carreira de vossa silência, brilhante, desde o início de até hoje, e desde o momento de nossa alegria imensa, em saber que vossa silência vai continuar conosco, eu não estava imaginando de conseguir, vossa silência, exerceu quatro cargos de dimensão na sua carreira. Vossa silência foi o vice-presidente do final do passado do final, o presidente do final do passado do final, o nosso querido, o final do programa do técnico, que vai ser, vossa silência foi o Correio de Irmã de Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo, e agora o presidente do nosso, quatro cargos de direção, oito anos de direção, das cultas que eram na sala caminhada, igual, exemplo, os outros comunais de Alçada, e agora, coroando uma carreira brilhantíssima, com a presidência do Tribunal de Justiça, e, como repetir, o que os colegas disseram aqui, estou apenas ratificando com bastante alegria, com bastante emoção, e aproveitando a oportunidade, o presidente do time de ser democrático, vai aproveitar, e o meu pessoal aumenta, vocês, por 70 anos, a partir de 2004, e eu não vou reconhecer a soberania, já fica logo o meu enorme abraço, e o meu ex-presidente, a paz, para nós. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. As regras ações da vossa excelência foram inúmeras, uma melhor que a outra. Mas eu tenho certeza absoluta, senhor presidente, que para essas realizações todas, vossa excelência contou uma admirável assessoria, quem fã dos seus assessores, um melhor que o outro. E os seus secretários, muito contribuíram para esse enorme elenco de realizações. E trago para vossa excelência o recado de uma funcionária muito humilde, lá de Santos, com quase 70 anos de idade, ela ainda varre os corredores do Fórum de Santos. E estava com um problema bastante grave, ela veio me contar esse problema e verificar o que eu poderia auxiliá-la. Foi prestar o depoimento lá na Capes. E o problema foi resolvido, doutor Nalim. E ela voltou para me agradecer e elogiando, disse, que ideia é essa, né? Que o senhor inventar esse serviço de ouvir funcionários. E eu falei para ela, não fui eu que inventei, o doutor Nalim inventou. E ela falou assim, todos atentos, sou o doutor Nalim. Então, essa pensão, eu estou lhe transmitindo agora, na vida. O doutor Nalim, senhor presidente, assim como os outros demais colegas, esse serviço de administratura, estou cumprimentando com a excelência, uma grande grande questão do Ministério do Tribunal de Justiça, e cumprimentando também todos os demais integrantes do Conselho de Administratura, e, em particular, a advogadora Marques, que, nesse momento de transição, deixou as portas abertas da nossa sessão do direito de administratura, e agradeço muito, e se conseguiram seguir os seus prazos, para não serão muito bons. E agradecer, particularmente, também, a Conselência, e ao Conselho Superior de Comandestatura, pelo aconselho superior de visadas especiais na Atenção de Palma Estúdio e gestor a algum tempo. Muito grato. E muitas felicidades. O doutor Renan, senhor presidente. Presidente, eu não quero falar, não vou falar das suas qualidades, vou falar de um delito artes, de um escritor, de um poeta, mas eu quero ressaltar o alto estudo humanitário que vocês recebem. Eu senti oportunidade e constatar, pessoalmente, quando passei por problemas que tive possível, em meia hora que deram o senhor da minha, que foi muito importante para mim, aqui de diálogo. O acidente não sabe como foi importante aqui. Então, eu agradeço isso aqui. Hoje, será uma coisa que marcou na minha vida, ficará com prazer marcado. Eu cumprimento, e foi uma satisfação, ter um bom presidente durante esses dois anos. Muito obrigado. E a gente vai chorar. Eu mando orando muito tempo. Sr. Presidente, Amigos e embargadores deste órgão especial, esta última sessão do órgão especial, marque também o termo de mandato do Conselho Superior de Administratura do Bienenio 2014-2015. Permito-me, então, dizer algumas palavras dirigidas aos embargadores comuns do zero, cujos nomes e feitos não podem ou devem ser esquecidos. Endosso todas as homenagens recebidas por V. Exª, Sr. Presidente, ao longo desses 24 meses, mas aqui e agora, estou para agradecer os demais componentes do Conselho Superior de Administratura, em especial ao Projetor-Geral de Justiça, Amigo Páquio, ao Decano Sérgio Presente, aos Presidentes das Sessões de Direito Privado, Arthur Marques, Criminal-Geral do Piena do Plano, público, obrigado lá, o convívio nesse fim. Agradeço o trabalho e compreensão, a amizade que eu aprendi com eles, não apenas no campo jurídico, mas, sobretudo, na seriedade do trato da coisa pública, nutro por eles, em especial o respeito, a admiração, a amizade. Além de participar das sessões do Orto Especial do Conselho Superior de Administratura, a Vice-Presidência foi a Câmara Especial única existente no país que cuida das matérias relativas às crianças e adolescentes. Nesse viênico, até novembro deste ano de 2015, julgamos 62.404 processos, considerados os integrantes originários, os colegas com institutos de segundo grau, que nela atuam ou atuaram, e a quem também agradeço, o trabalho e a educação. Sem esquecer, o cartório da Câmara Especial, seus funcionários dedicados e atenciosos. Lembro que conseguimos implantar o processo digital na Comissão Processante Permanente, que é a corrigidoria de todos os funcionários não integrantes dos cartórios judiciais do primeiro grau, subordinada à Vice-Presidência, único setor da administração com a informática plena, além de estudos finais sobre o processamento dos conflitos de competência do primeiro grau, diretamente pelo portal do Tribunal, sem papel. Com todos os componentes deste órgão especial, quero deixar consignado também o respeito e a consideração com que me trataram ao longo destes dois anos. Não posso deixar de admirar cada um dos amigos aqui presentes, indivíduos que são importantes, com características próprias, mas um em comum, a seriedade do Tribunal. Um agradecimento especial aos servidores deste Tribunal e todas as secretarias e da Vice-Presidência, diretores, assistentes e escreventes, que muito me ajudaram. Sem eles, o trabalho não poderia ser realizado. Meu muito obrigado aos embargadores que me apoiaram nesta última eleição. Peço apenas união e lealdade para a nova administração do nosso Tribunal. Não precisamos de inimigos internos, sejam eles juízes ou servidores, porque já os possuímos em quantidade suficiente fora de nossa instituição. O objetivo de todos os juízes e servidores do Poder Judiciário é o seu fortalecimento para que possamos melhorar a prestação judicial em qualidade e quantidade. Resolver litígios na sociedade é a única razão da nossa existência. Também não posso deixar de consignar o agradecimento do Tribunal pelo trabalho árduo de todos os juízes e servidores deste Estado de São Paulo, por tudo o que fazem a favor da sociedade, apesar dos recursos escassos. O fim do mandato se apresenta e, com ele, a certeza da transitoriedade da existência, mas a esperança segura no futuro. O fato de exercer o cargo de vice-presidente deste Tribunal de Justiça de São Paulo muito me honra. e tenho certeza, a ele dediquei toda a limitada capacidade que possuo. Deixo-o feliz. Que Deus nos ilumine e permita para todos nós o ano de 2016 melhor para o Brasil. É o que desejo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tentei fazer com que essa despedida passasse em branca as nuvens, né? Queria terminar a sessão. E aí, depois da sessão judiciária, passando cinco justificações de horário, todo mundo estaria cansado, né? Querendo ir embora lá. E aí, nós viraríamos a página, se nada tivesse acontecido. O presidente ainda deixou, né? Mas, eu queria agradecer a todos. Não fiz nada sozinho. Fui muito feliz. Nos dois anos da projeitoria, nos dois anos da presidência, como, aliás, durante toda a minha carreira, né? Tenho merecido da providência muito mais do que eu deveria receber por pé. Eu sempre tive muito mais do que mereci. Cada um dos que aqui estavam presentes, e naquela legião que não está presente, foi muito importante na condução essa máquina gigantesca, complexa, né? Mas que, graças a Deus, é alimentada por ânimo, esperança, idealismo, trabalho. Eu tenho que agradecer penhoradamente a todos. Todos, todos colaboraram. Todos colaboraram. Eu fico um pouco mais confortado. Agradeço ao presidente a pergunta que me acena com esperança, assim como o meu amigo Perkins, de ultrapassar essa barreira, que pode ser muito mais difícil do que estar sendo agora prenunciada com a possibilidade de permanência. Sobreviveria mesmo, que não permanecesse. Mas, podendo permanecer, nós ainda temos de usufruir um pouco daquilo que Deus nos preservou, que é saúde, lucidez, vontade de trabalhar, para continuar a dar trincheira. Modestamente, no Câmara, estou a julgar. Estou com saudades daqueles processinhos, né? E eu desejo que o Paulo Dimas, o Ademir, o Manuel Calças, o Godói, o Renan Tinho e o Ricardo Dimas, e o meu compadre, assim como o Wilhelm, façam uma gestão muito melhor do que a nossa. Nós fizemos o que pudemos, né? E a Milton, e o Serrão, e a Quino, e a Arthur, e a Nave, e em geral, cada um é um ser humano que nos ensina, aprendemos com todo, todos são maravilhosos, essa equipe aqui é uma equipe esplêndida, os meus juízes, assessores, não poderiam ser melhores, tanto que um dos maiores presentes que eu recebi foi a certeza de que o senhor o senhor o senhor Paulo Dimas vai ficar muito bem servido, permitindo essa continuidade, né? Eu havia escrito uma cartinha de despedida, mas eu vou guardar porque estou muito fragilizado, ainda existe alguma coisa a ser julgada, mas eu agradeço profundamente a todos, cada um e todos os senhores, as senhoras, foram importantes para essa presidência, e vão continuar essa presidência importante para o Tribunal de Justiça e da Justiça. muito obrigado a todos e Deus lhes pague. a todos. Aplausos